Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês uma resenha dessas sombrinhas aqui ó, da Kaja. São as Beauty Bento Eyeshadow Trio da Kaja Beauty e eu tenho três versões desses triozinhos aqui. Eu vou contar pra vocês tudo que eu achei sobre essas sombras e mostrar como que eu fiz esse look aqui, porque eu fiz ele usando as três, né, mas você não precisa de usar as três pra criar um look, mas eu quis mostrar a maior parte das sombras em ação. E desses triozinhos de sombra Beauty Bento, eles primeiro lançaram quatro versões. E nesses triozinhos, eles só colocaram sombras metálicas, cintilantes e brilhantes, né? A que eu tenho aqui se chama Orange Blossom, então é um peceguinho com brilho dourado, um alaranjado coral com brilho dourado também e essa aqui mais escura que é o marrom com brilho dourado. Então, né, tem mais três versões que também todas as sombras são metálicas, cintilantes. Daí, há pouco tempo atrás, eles expandiram, né, essa linha dos triozinhos de sombra e incluíram sombras mate também. Dessas novas aí, eu também tenho duas cores, uma é essa aqui que se chama Glowing Guava e a outra se chama Chocolate Dahlia. Cada uma dessas daqui que vem com sombras mate, vem com duas mates e uma cintilante metálica brilhante, né? Essas sombras cintilantes, elas são, assim, extremamente brilhantes e tem uma pigmentação de fundo mais leve. Então, na hora que a gente faz swatch delas, elas não são aquelas sombras, assim, mega pigmentadas, né, metal, líquido, coisas assim. Elas têm uma pigmentação de fundo mais leve, ó, essa daqui é da Orange Blossom, né? Mas, em contrapartida, elas têm um brilho muito, muito intenso. Ó, essa daqui é da Glowing Guava. Então, essa combinação, sabe, de baixa pigmentação, um brilho fininho e mega intenso, eu acho que dá um acabamento muito delicado pra maquiagem. Realmente são diferenciadas, né? Tô usando elas nos olhos hoje e, assim, é um disparate de maravilhosidade isso aqui. E as sombras machas, elas são, assim, extremamente pigmentadas, macias, posentas também, sabe? Porque na hora que você põe, assim, o pincel e dá uma batidinha, voa o pó. Mas elas não são tão posentas a ponto de ser, tipo, igual a Anastasia Beverly Hills. E elas esfumam bem também, sabe? O esfumado com elas fica super bonito, sai super fácil, rápido. Eu achei que elas são sombras muito boas mesmo. Só que, assim, eu acho que a gente realmente tem que esperar uma qualidade mais alta, né? Porque, afinal, cada triozinho desse daqui custa 21 dólares. Então, sai 7 dólares por sombra. Bem alto esse custo por sombra. E cada sombrinha do trio tem 0,9 gramas. Que é um pouco mais do que as sombras que vêm nas paletas da Anastasia. E um pouco menos que vêm, geralmente, nas paletas da Urban Decay, por exemplo. Custo por grama também dessas sombrinhas aqui é elevado. Então, assim, meu nível de exigência com essas sombras também é alto. Essas sombras aqui, elas são fabricadas na Coreia. Tem 24 meses de validade após aberto. O que eu achei um bom tempo. Apesar de que esses produtos em pós, geralmente, duram mais. Se a gente cuida bem deles, tem um vídeo falando sobre isso aqui também no canal. Vou deixar linkado, tá bom? Então, agora eu vou colocar o tutorial dessa make que eu fiz. Usando essas paletinhas aqui da Kaja. E aí, depois eu volto pra dar as minhas considerações finais, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, então vamos fazer um look, né? Usando essas sombrinhas aqui da Kaja. Eu preparei minha pálpebra já. Eu tô usando esse primer aqui da Anastasia Beverly Hills. E sim, é isso mesmo. Vocês estão vendo. Ele tá preso por um... Por uma presilha. Sei lá como que chama isso aqui. Aqueles negócios de prender papel, né? Porque apesar do produto ser, assim, maravilhoso. É incrível esse primer de olhos aqui da Anastasia. A fórmula é maravilhosa mesmo. Agora, a embalagem é muito ruim. De dar raiva, sabe? De tão ruim que ela é. Porque, primeiro, ela sai produto o tempo todo. Você acha que é, tipo, um problema de pressão e tal, né? Aí você tenta, né? Fazer com que o ar entre dentro pra igualar a pressão do ar de dentro, né? Essas coisas assim, todas físicas, né? Não adianta. Ela não continua a parar de sair produto... Adeus dará. E a minha embalagem abriu aqui, nesse lacre aqui, de cima. Eu achei, sabe, um pouco zoada essa embalagem. Muito ruim. Mas agora, o produto é muito, muito bom. Tô tentando achar aqui um potinho, sabe? Algum recipiente que eu possa passar todo esse primer pra esse novo recipiente, sabe? Porque não dá. Isso daqui a gente gasta muito produto. É muito desperdício. E não é barato, né, gente? Acho que custa o quê? 21 dólares. Mas o produto é maravilhoso, né? Só que a embalagem é pessimamente desenvolvida. Bom, depois dessa demonstração de ranço... Mas com motivo. Sempre com motivo, né? Vamos começar a aplicar essas sombrinhas da Canadian. E agora eu vou fazer um look usando a Chocolate Dahlia e essa daqui também, ó. A Orange Blossom. Então eu vou começar com essa sombrinha aqui, ó. Da Chocolate Dahlia, que é o marronzinho médio que ela tem. E eu vou começar aplicando no meu côncavo, usando esse pincel aqui de cerdas naturais. Esse daqui é o da Morphe, o M518. E eu percebi que essas sombras esfumam muito bem. Muito bem mesmo. E na verdade, essa é a primeira vez que eu uso essas sombras aqui com esse primer. Olha só que esfumado bonito que fica. Aí, só pra fazer uma firulinha, eu vou pegar essa daqui, ó. Da Glowing Guava. E eu vou esfumar ela junto com essa primeira. Só que um pouquinho aqui acima do côncavo, ó. Só pra misturar essas duas sombras mesmo. A diferença que faz. Não muita, né? Mas é um detalhe, né? É um detalhe no tom da sombra, só. Também ajuda a dar mais acabamento pro look, né? Agora eu vou pegar um outro pincelzinho menor. Esse aqui tá meio sujo, né? Abafo, canso. Esse daqui é o Morphe M433. Ele é muito, muito parecido com aquele da Sigma, o E25, antigo, que era de cerdas naturais, né? E eu vou pegar essa sombrinha aqui mais escura da Chocolate Dahlia. E aí, vou colocar no meu cantinho externo. E eu tô vindo, assim, com realmente pouca sombra, tá, gente? Porque, se não, pigmenta bastante mesmo. Eu, geralmente, prefiro ir construindo a cor, né? Do que já aplicar um monte de sombra de uma vez. Eu acho que eu consigo controlar melhor pra onde esfuma, sabe? Como esfuma. E se precisar arrumar, é mais fácil, né? Vou voltar com o pincel anterior agora. E aí, eu vou esfumar isso aqui tudo junto, ó. Que agora que eu já depositei a sombra, já dei uma esfumada só onde eu quero que ela vá. Aí, sim, eu venho com esse pincel maior, ó. Vou pegar um pincelzinho ainda menor. Esse daqui é o Morphe M506. Na sombrinha marrom de novo. E vou concentrar essa cor aqui no canto externo do olho. Eu gosto de fazer esse esfumado, ó, olhando pra frente e com o olho aberto, tá vendo? Porque daí eu consigo ver aonde tá essa sombra, né? Porque meu olho é meio caridinho aqui. Não tenho muito espaço de pálpebra. E isso aqui me ajuda a subir um pouco mais até onde eu preciso, né? Uma coisa que eu acabei de perceber, minha gente, foi que o primer tirou o acabamento da base aqui, do corretivo. Que bom! Vou voltar novamente com aquele meu pincelzão grande e vou dar acabamento aqui. Aí eu tô voltando com essa sombrinha mais clara da Glowing Guava, de novo, pra dar mais um acabamento. Ó. Agora, gente, eu vou aplicar esta sombra aqui, ó, marronzinha da Glowing Guava, aqui pro canto externo do olho. Que coisa mais linda. Peraí que eu não tô enxergando é nada. Tô olhando aqui no monitor, não tô enxergando nada. E o interessante com essas sombrinhas aqui é passar uma cola de glitter. Porque, assim, elas são muito, muito, muito brilhantes e aí pode cair no rosto, assim, sabe? Então, se você não gostar que caia no rosto esses micro brilhinhos, é bom sempre usar a cola de glitter. E aí, com essa sombra, eu vou vir mais ou menos até o meio da pálpebra, ó. Daí, agora eu vou pegar essa mais clarinha da Orange Blossom, no dedo mesmo, e vou aplicar do começo ao meio. Preciso falar alguma coisa? Acho que não, né? Agora eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó, da Chocolate Dahlia, e eu vou iluminar o canto interno, ó, do meu olho. Isso aqui, gente, é sombra seca, tá? Não tem nada úmido, não tem nada molhado. É puramente a perfeição mesmo. Olha, gente, vou falar pra vocês, viu? Um machão com isso daqui. Aí, agora, pra iluminar abaixo da minha sobrancelha, eu vou pegar esse iluminador aqui, ó, da Bare Minerals. Endless Glow Highlighter. E eu vou dar uma iluminadinha. Singela, né? Porque agora tudo perto desse olho brilhante aqui é bem singelo. Agora eu vou pegar esse pincel lápis aqui, da Vult. E eu vou passar essa sombrinha aqui abaixo, ó, dos meus cílios inferiores. Agora eu vou passar um pouquinho dessa daqui também, ó, a mais escura da Glow in Guava, aqui abaixo também, ó. Assim, só um pouquinho mesmo, só pra fazer um detalhe, sabe? Eu não quero deixar essa parte de baixo muito escura. Vou passar lápis marrom na minha linha d'água. Esse daqui meu é o da Sephora, ó. Muito, muito bom. E agora eu vou voltar com aquele pincelzinho lápis e vou dar uma resfumada bem rente aqui a raiz dos cílios, né? Porque sempre dá uma manchadinha do lápis e eu gosto vir resfumando, sabe? Sabe pra que que eu fico segurando o espelho na minha frente se eu não olho pra ele? Aí antes de finalizar, eu vou aplicar um pouquinho desse lápis marrom aqui, ó, bem nesse cantinho externo. Vou pegar esse pincel lápis da Sigma e vou dar uma esfumadinha nesse lápis. Só pra subir um pouquinho esse cantinho do meu olho, tá vendo? Pra cima. Não vou aplicar cílios postiços pra deixar toda a mágica dessa make fluir. Agora eu vou terminar com máscara de cílios, vou usar essa aqui, Damn Girl, da Too Faced, que eu tenho gostado muito mesmo. Ui! Tcharam! Bom, gente, e aí o que vocês acharam desse look? Se vocês gostaram, me falem aqui nos comentários. Agora eu vou dar a minha opinião geral sobre essas sombras aqui. Então, assim, a qualidade delas é realmente muito boa. As mates são muito boas, fáceis de esfumar, são pigmentadas, fáceis de trabalhar. Não são super aposentas, sabe? Não ficam caindo um monte no rosto. Acho que esses triozinhos aqui que tem as mates é muito bom, por exemplo, pra quem precisa de algo super compacto pra colocar na bolsa, no necessaire, pra viajar, coisa assim. Quem gosta de coisas muito práticas, rápidas, eficientes, eu acho muito intuitivo de trabalhar com essas paletinhas aqui, né? Porque ela tem um tom médio de transição, um tom mais escuro pra aprofundar o olhar, pra deixar um pouco mais dramático, se você quiser, e uma sombra metalizada cintilante. Literalmente, você tem um look completo no potinho. Então, pra quem tá procurando esse tipo de produto prático, rápido, eficiente, que você não precisa pensar muito, sabe? É compacto, você pode levar pra qualquer lugar. Eu acho que vale muito a pena investir nessas sombrinhas aqui da caja que tem as mates. Todas as cores que eles têm são lindas, né? Então, você escolhe as que você mais gosta. Eu escolhi, a princípio, essas duas aqui pra poder testar. E são também as cores, assim, que eu mais costumo usar. Apesar de eu gostar muito dessas daqui que tem as mates, eu ainda prefiro muito mais as que tem só cintilantes. Porque eu acho que o diferencial maior dessas sombras, né? O que é mais interessante, mais assim, que brilha os olhos da gente, é realmente as que é toda cintilante. Porque o efeito transformador que essas sombras têm é um negócio que realmente tira o fôlego da gente. Pelo menos o meu tira. Então, por exemplo, se você já tem várias paletas que tem as sombras mates, sombras neutras e tudo mais, eu começaria investindo primeiro nessas daqui que tem só as sombras brilhantes. Porque essas daqui são realmente muito, muito diferenciadas, né? Obviamente que a fórmula das brilhantes que tem nessas daqui que tem as mates, são lindas do mesmo jeito. Mas eu digo numa perspectiva de você querer escolher uma pra investir e ver se gosta. Gosto das três, amo as três, acho que elas são maravilhosas. Eu, com certeza, vou comprar mais uma dessa daqui, da série das brilhantes. Talvez a Rosewater. Com relação à qualidade das sombras, eu não tenho nenhum ponto negativo. A única coisa é que ela é uma sombra aí um pouco mais cara. Mas independente daquela que você for escolher, ela tem, com certeza, o selo Nachon de qualidade. Ah, e me fale aqui nos comentários o que vocês acharam dessas sombras e qual vocês acham que investiriam primeiro, caso ainda não compraram nenhuma. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa também as notificações. Clica naquele sininho pra nunca perder um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho